Viajando Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pedi uma carona Eu atendi com despreza Sendo bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu não sei a ser o trono A rainha da beleza É o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruí Ao ver a loira gemendo Chamei de chuva do frio Parei no carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu ouvi o Gustavo Que canta esse ano a pedido Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus O meu carro era sumir Que canta esse ano a pedido E me dizendo adeus Que canta esse ano a pedido Apareceu aqui Cavaleão mudando Somente um bilhetinho Na escada eu me comprei Quando acabei de ler Emocionado eu piquei Com a vida ela dizia Por você me apaixonei Sua peça que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro levarei Amanhã me encontre O meu favor O seu carro me entregarei Se estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É grande e tem uma loira Charmorras a na direção Ai, cora, não, não, não Cora, não, não, não Se for a quem fizer a missão Por toda ela tem uma pata Já dei a absolvição Mas o que dá o castigo Vai ter que me ver comigo Por roubar meu coração Por roubar meu coração Isso são acontecimentos